Pra fazer o chocolate, primeiro vamos precisar colocar meia colher de margarina aqui e vamos esperar derreter no fogo, tá? Já coloquei aqui, ó. Já tá começando a derreter e quando derreter totalmente, aí colocamos o leite condensado. Ó, já derreteu. Agora é só colocar todo o leite condensado. Você coloca no fogo baixo e agora vamos misturar a margarina, né, com o leite condensado. Até ele se misturar todinho. Dá um gostinho a mais e também não gruda, né, na panela se a gente colocar a margarina. Agora vou colocar duas colheres cheias de nescau. Olha só. E continua mexendo, tá? Vou logo misturar com essa colher aqui e aí a gente troca pra uma de plástico ou de silicone, porque ela é muito melhor pra poder misturar e deixar, né, o chocolate chegar no ponto. Não tem muito segredo, gente. É só isso. Primeiro coloca a margarina, né, pra derreter. Aí você mistura o leite condensado com ela. Depois coloca... A quantidade de nescau depende de quantas caixinhas, né, de leite condensado que você vai colocar. Pra uma caixa de leite condensado, eu coloco duas colheres cheias de nescau, né, mas aí varia. Se for duas caixinhas de leite condensado, você coloca quatro colheres de nescau. E assim vai. Já troquei aqui de colher. Ó, vê como ela é bem melhor pra mexer. E ainda com o fogo baixo, você vai mexendo, mexendo, até ver que tá pegando consistência, até ficar mais grossinho. E quando começar a borbulhar, né, a ferver realmente, é porque já tá no ponto. Tá certo? Vou misturar aqui, né, ficar mexendo até dar mais ou menos o ponto. E eu volto mostrando pra vocês como está ficando, viu? Olha só, meus amores, já tá começando a ferver, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, como tá fervendo. Já tá quase no ponto. Você vê que ele já tá mais grossinho, né? E aí, quando começa a ferver, pra não apregar, né, grudar, na verdade, na panela eu desligo o fogo. Olha, já desliguei. E eu começo a mexer, né, na verdade, continuo mexendo ainda com o fogo apagado. Porque ainda dá consistência, ainda fica mais grossinho se você continuar mexendo assim. E é importante que seja sem círculos, é melhor. E olha só, gente, como ficou. Ai, tá com a cara de uma delícia. E pronto, gente, o chocolate está pronto. Olha só. Que delícia. Olha, gente, já tirei lá do fogão, ainda continuo mexendo. Mas já tá muito bom. Olha só, que delícia. Agora, gente, você já pode comer, né? Lógico, tem que esperar esfriar. Eu gosto de colocar... É, pra esfriar com água, né, embaixo. Que é banho-maria que fala. Você coloca o recipiente com água embaixo e coloca essa panela aqui em cima. Pra poder ir esfriando, né? E depois coloca na geladeira, pra gelar mais um pouquinho. E fica pronto. Uma delícia.